Seja lá o que você queira fazer, você deve conduzir a si mesmo a momentos de alegria e de clareza interior. Nesse momento, o que você decidir, mesmo que você morra, você deve seguir isso. Sempre que suas emoções sobem e descem, sua mente diz muitas coisas. Isso não é importante. Ela diz uma coisa hoje, uma coisa de manhã, outra coisa à noite. Ela diz uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Isso não tem importância. Num momento de clareza. Quando digo alegria, porque quando você é feliz, você não é compulsivo. Quando você está muito feliz e com clareza, nesse momento, se você olha para as coisas e vê que sim, isso é o que é mais sensato para mim, apenas faça isso. Não importa se isso te faz sentir como no inferno. Não importa. Você passa pelo inferno por dez anos. Não importa. Você apenas faça isso. Porque é aí que está o seu bem-estar. Quando você está em diferentes estados de compulsividade, se você tomar decisões sobre qual caminho a seguir, você estará eternamente perdido. Não é sobre o que você está fazendo. É apenas que você está fazendo isso de uma forma inabalável. todos os dias. Você está desligado e ligado, desligado e ligado. Nada acontece. Você é apenas inabalável. Você se tornou afiado. Não importa o que seja. Se você quiser ser um açougueiro, seja um açougueiro de uma forma inabalável. as coisas se abrirão. Apenas, não oscilando nem por um momento, o que você decidiu em um momento de clareza e de alegria, apenas se agarre a isso, sem oscilar nem um pouco. Ninguém pode negar isso a você. Todos os dias, quando seus pensamentos e emoções voam para um lado e para o outro, você continua mudando de ideia, mudando de ideia, mudando de ideia. você irá em círculos, infinitamente em círculos, porque alguém que muda de direção com muita frequência, obviamente ele não está interessado em ir a lugar nenhum, não é? Sabe, isso é que... o mundo é redondo. Então, em que direção você vai, não importa. desde que você siga sem mudar de direção, você fará a jornada, não é? Você vai completar a jornada, não é? Se você mudar de direção, isso o colocará em um estado interminável de estar perdido, sempre perdido. Então... você quer estar lá? Esteja lá, sem problemas. Você quer estar aqui? Esteja aqui. Não vá mudando de ideia todos os dias, pela manhã de um jeito, à noite de outro jeito. você é uma tortura para si mesmo e para todos ao seu redor. Quem está constantemente mudando de ideia? É uma tortura para si mesmo e para todos ao seu redor, não é? Neste momento, você está pensando, amanhã de manhã, eu vou fazer meu yoga. Amanhã de manhã, quando o dong tocar às cinco da manhã, eu o escuto todos os dias. não sei quantos de vocês o escutam. No momento em que toca... talvez devessemos bater um tambor. Então, o seu corpo diz, vá para o inferno com esse yoga, tudo o que eu quero é... Continua mudando. Suas prioridades continuam mudando, mudando e mudando. a outra maneira de viver. Onde... as maiores alegrias que você conheceu em sua vida, os maiores prazeres que você conheceu em sua vida, vão parecer como... Você sabe? Parecerão prazeres de formiga. esse ser é capaz disso. Quando... Quando se trata de corpo e mente, somos todos diferentemente capazes, não há dos corpos igualmente capazes, não há duas mentes igualmente capazes. Mas quando se trata desse ser, todo ser é igualmente capaz de... conter a própria existência dentro de si. Os cientistas estão dizendo que ela está sempre em expansão. Como contê-la? Essa é toda a beleza disso. O que é infinito, o que é eterno, o que é ilimitado, e aquilo que está sempre em expansão, isso pode ser contido nesse ser. Sobre isso, não há dois seres com capacidades diferentes. Todo ser é igualmente capaz? Isso não acontece porque... você continua mudando de direção. Onde quer que você encontre um pequeno nicho que seja confortável, você tenta se acomodar lá. Isso que é chamado de ser civilizado, tornou-se um enorme prejuízo para o processo espiritual. não essencialmente, mas eu gostaria de dizer isso. Porque, se você fosse um nômade, você sabe o que nômade significa? Isso significa que você não está louco? Então, quem não é um nômade? Aquele que é louco. Quem é louco, se acomoda. Quem não é louco, segue em frente, segue e segue. Não se acomoda em lugar algum. No momento em que deixamos de ser nômades, nós entramos numa certa loucura de proteção e segurança. quer seja físico, psicológico ou emocional, estamos sempre à procura desse nicho onde podemos nos acomodar e dormir. E quando você encontra um nicho e ele fica muito doce e confortável, então você não tem coragem de sair e, mais uma vez, fazer a viagem. Então, se tudo que você está procurando é por um piquenique, então tudo bem. Você sabe, parece assim, quando nós, se você quiser tentar subir o Seventh Hill, você sobe uma certa distância em que seus joelhos estalam e sua respiração fica parecendo uma locomotiva a vapor. ela segue. Então, você olha ao redor e o bambu, as belas rochas, o bambu ao seu redor, e tudo é tão maravilhoso, o vale é tão bonito, qual é o propósito? de dar mais um passo. Isso é maravilhoso! É isso! Sua mente lhe diz, é isso! Eu não estou questionando a beleza do lugar. Eu não estou questionando o prazer de estar lá. Mas agora, esse argumento veio, esse novo nível de lógica surgiu em você, simplesmente porque seus pulmões estão funcionando como um motor a vapor, e suas pernas estão rangendo como um carro de boi não lubrificado. Então, uma nova lógica surgirá. Você vê toda vez, para diferentes situações em que você entra, diferentes estados de conforto ou desconforto em que você se encontra, você desenvolve uma nova lógica. Já percebeu isso em si mesmo? Como se costuma dizer, quando você é estudante, todo mundo é comunista. No momento em que você termina sua educação e consegue um emprego, você se torna um socialista. No momento em que você se casa, você se torna um capitalista. De acordo com suas novas situações, diferentes níveis de conforto ou desconforto, novos níveis de lógica virão. O mundo chegou a um ponto em que os maoístas se tornaram capitalistas. é isso. É isso, sabe? Então, continua acontecendo. É por isso que em um determinado momento de clareza e de alegria, quando você está lá, você olha para alguma coisa, o que você vê é o seu bem-estar. Você se agarre a isso. Amanhã aparecerá um horror para você. Não importa. Você se agarre a isso. Você se sente como no inferno. Você se agarre a isso. Isso é que é bem-estar. Se você continua mudando, nada acontece.